A inflação sobre os alimentos tem pesado no orçamento das famílias. Só a batata inglesa, por exemplo, teve um aumento de mais de 70% em um ano. Como não tem como deixar de colocar comida na mesa todos os dias, é preciso buscar alternativas de economia. Além da pesquisa de preço, dá também para pechinchar descontos com os feirantes. Hoje temos chuchu, cenoura, batata, abóbora, repolho, pimentão, tomate, cebola, machixe de ló. Temos de tudo e bom preço. Com toda essa propaganda, os clientes se sentem atraídos e com vontade de comprar. Assim são as feiras livres, ricas em produtos de qualidade e muita fartura. Gosto mais de comprar na feira do que no mercado. Primeiro, o preço é menos e às vezes a qualidade ainda é melhor do que no mercado. Carne seca, verdura e peixes, que aqui vende. Farinha, a gente não deixa a farinha, né? Por aqui, verduras, frutas, legumes e camarão fresco geralmente têm bons preços. Mas para garantir que o valor não pese no bolso do consumidor, é importante pesquisar. Hoje é que o senhor veio comprar o quê? Banana da terra. Aqui eu compro no caminhão que sai mais barato. Tem o hábito de peixe em chá também? Tem, eu corro o preço. Meu dinheiro é suado. De acordo com o IBGE, nos últimos 12 meses, a batata inglesa subiu mais de 70%. A banana e a cenoura também ficaram mais caras. Isso sem contar na batata doce e na cebola, que subiram bastante de preço. O jeito é chorar um desconto e não há lugar melhor do que na feira. Local ideal para pechincha. Vim comprar carnes salgadas e tempero, só falta o camarão. Senhora Dailton, qual é o preço aí do camarão que a Sandra quer? R$ 32,00. Sandra, vai pechinchar um pouquinho? Como é que é? Com certeza, com certeza. Tem que pechinchar, senão falta camarão. Vai fazer por quanto, senhora Dailton, para a Sandra? Para ela, R$ 31,00. Vai levar? Com certeza. O cliente pechincha pede desconto, mas e do lado de cá, como é que fica para o feirante? Do lado de cá fica um pouco complicado para o feirante, mas a gente sempre tem que dar um desconto para facilitar para o cliente também, para não perder a venda. Me diz uma coisa, essa penca da banana aqui está saindo por quanto? Está saindo a R$ 100,00, é uma penca de banana. Para o Jornal Bande Cidade rola aí um desconto? Para o Jornal Bande Cidade dá para fazer duas pencas por 11. Ah, você não tirou quase nada aí, dá para descer um pouquinho mais? Então eu vou botar duas pencas por 10. Então se for para o Bande Cidade, chegando falando que viu no Bande Cidade, faz duas pencas por 10.